Se eu caísse naquelas brincadeiras de TikTok, os mais jovens vão saber o que eu tô falando, que é basicamente, diga três clubes que você odeia, eu certamente falaria o Flamengo, tá? Acho que até por morar no Rio de Janeiro, por conhecer mais de perto a torcida do Flamengo, eu não gosto nem um pouco do Clube Flamengo, respeito, mas assim, eles lá e eu cá, sabe? Mas eu quero, nesse vídeo, de maneira até um pouco polêmica, ressaltar como a rivalidade, que hoje eu considero uma rivalidade, que todos os flamenguistas que eu conheço consideram uma rivalidade também, não tem essa, ah, o Flamengo é maior, o Atlético é isso, não, não tem isso. Até pelo número de enfrentamentos, né, não tem como negar, é uma parada tão óbvia que não tem como negar, então, assim, todos os flamenguistas que eu conheço reconhecem isso, validam isso, e dá pra dizer, né, que essa rivalidade, ela ajudou muito o Atlético a crescer, porque o Atlético, ele passa por um processo de crescimento, né? Eu acho que não é vergonha nenhuma dizer isso. O Atlético, ele é o clube no futebol brasileiro que ele conseguiu fazer com que esse processo de crescimento, ele fosse factível, porque sempre imaginava, ah, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, e sempre era um discurso muito pronto e, na realidade, a gente não via os clubes dando esse salto. E a partir do Atlético, ali no começo da década de 90 e tudo mais, onde você tinha um futebol brasileiro muito bem definido, você tinha exposições pouco ameaçadas pelos clubes que vinham, podemos dizer assim, de baixo, outros clubes começam a crescer. A gente começa a ter o exemplo do Fortaleza, a gente começa a ter o exemplo, enfim, do Ceará, de outros centros, assim, mas o Atlético, ele foi o primeiro clube que bateu no peito e falou, cara, eu vou crescer, eu respeito a minha história, mas eu vou querer ser ainda maior. E o Atlético, ele vive esse processo até hoje, né, muito legal de acompanhar. E sempre se falou, né, pro Atlético crescer, ele precisa de um grande rival. Só que na cidade de Curitiba, infelizmente, ou felizmente, os outros clubes não conseguiram acompanhar o Atlético. Então, assim, pra um clube cada vez maior, pra um clube que hoje se considera uma potência nacional e uma potência internacional, a rivalidade contra o Curitiba sempre vai existir. Mas não é uma rivalidade que atrai olhares. Você entende o que eu tô querendo dizer? O Brasil não vai parar pra ver um Atlético, principalmente pela discrepância. Eu paro, não precisa nem falar. Mas essa discrepância de brigas, um briga por título, outro briga pra não cair, ou briga pra subir. Um briga por grandes taças, outro é um coadjuvante no futebol brasileiro, na segunda, na terceira prateleira. Então, assim, é um cenário que existe uma diferença muito grande. Eu não vou falar que esvazia a rivalidade. Eu acho que a rivalidade de Atlético-Curitiba é gigante. Mas faz naturalmente o Atlético, nessas grandes brigas, encontrar grandes rivais. E essa rivalidade, ela começou em 2013, né? Mas 2013 parecia que seria um capítulo único. Flamengo e Atlético. Óbvio que existia todo o retrospecto do Flamengo na Arena da Baixada, que era um retrospecto onde o torcedor do Atlético tinha muito orgulho, que os caras nunca tinham vencido lá durante tanto e tanto tempo, enfim. Mas o primeiro grande jogo decisivo foi aquela final de Copa do Brasil. Flamengo acaba ganhando. O Atlético faz uma temporada incrível em 2013, ainda mais um time vindo de Série B. Só que fica aquele gostinho amargo, né? E o Atlético, ele não sabia o que vinha pela frente nos próximos anos. Então, assim, o Atlético, o atleticano ficou com aquela sensação. Quando a gente chega, a gente perde para o Flamengo. Quando será que a gente vai chegar de novo? Aí a gente pula para 2017. Um sorteio que provavelmente foi considerado negativo, né? Caramba, vamos estar no mesmo grupo do Flamengo. Um Flamengo que já recebia grandes investimentos. E a gente se classifica numa partida histórica contra o Católica em Apoquindo. E tem a eliminação histórica contra o Flamengo, né? Que, se eu não me engano, de nove combinações, só uma eliminava o Flamengo. E essa combinação aconteceu no segundo tempo. Então, assim, foi uma resposta muito positiva para o Atlético ali. Óbvio, os jogos de campeonato brasileiro já existiam. O Flamengo sempre teve muita dificuldade em Curitiba. Mas o torcedor do Atlético, com aqueles dois jogos de enfrentamento direto, o jogo no Maracanã, a vitória na Arena da Baixada, ter passado e o Flamengo ter ficado pelo caminho foi muito importante para a autoestima do torcedor. Aí você pula de 2017. Em 2018 foram grandes vitórias no Campeonato Brasileiro. Tanto no Maracanã, se eu não me engano, 2x1 quanto 3x0 na Baixada. Mas você pula para 19, né? Em 19 a gente se reencontra e o Atlético se classifica. Um jogo que talvez tenha sido mais equilibrado entre as duas equipes. Um grande Atlético, um grande Flamengo. E o Atlético passa. Vitória no... Um empate no Maracanã, que ninguém esperava. Um jogo onde a gente foi super prejudicado pela arbitragem na Arena da Baixada. E o Atlético, ele acaba ficando com a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Uma campanha de título. Então foi mais um episódio que a gente passou. O Flamengo ficou pelo caminho e daquele gostinho diferente. Aí em 2020, eles nos eliminaram da Copa do Brasil. Oitavas de final. Mas ali tinha uma discrepância muito grande de investimento, de time e tudo mais. 2021, a gente elimina eles. Talvez no confronto mais histórico ao nosso favor. Um empate na Arena da Baixada. E o 3x0 no Maracanã. Um dos maiores jogos da história do Atlético. E tá tudo bem dizer isso. Tá super tranquilo dizer isso. Foi um jogo onde o Atlético conseguiu se impor contra um grande adversário. Um adversário que tava goleando todo mundo da Libertadores. O gol de contra-ataque do Zé Ivaldo. Foi meio rico contra pobre ali. E o pobre bateu a carteira do rico. Aí teve, infelizmente, os episódios de 2022. Onde eles eliminam a gente da Copa do Brasil. E acabam ganhando a Libertadores. Se você quiser ser ainda mais saudosista. Tem a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1983. O Atlético ganha daquele super Flamengo. Mas acaba não se classificando pela derrota no jogo da volta. Muita história. Uma bagagem muito grande. E assim, quando a gente fala de Flamengo. A gente obviamente tá falando do clube da mídia. A gente obviamente tá falando do clube do eixo. A gente tá falando do clube protegido. Até, se você quiser dizer, pela arbitragem. Isso é inegável. Mas quando a gente fala de Flamengo. A gente fala de 35, 40 milhões de torcedores. A gente fala de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Então, assim. Ser a pedra no sapato do Flamengo. É considerável demais. Virar um rival do Flamengo. É considerável demais. O Atlético, ele só tá chegando no nível que ele sempre sonhou. Porque ele bate de frente com os gigantes. E o Atlético bate de frente com os gigantes. A gente apanha, mas a gente bate. E vai ter mais esse confronto. Onde a gente tem toda a condição de novamente deixar o Flamengo pra trás. E alimentar ainda mais essa rivalidade. E querendo ou não, crescer um pouco mais. Porque eu acho que faz parte do crescimento da equipe também. Grandes noites, grandes vitórias, grandes classificações. E eliminar esse Flamengo seria mais um grande episódio da história do Atlético. Então, assim. São Paulo virou um adversário indigesto do Atlético. Mas o Atlético também virou um adversário indigesto de São Paulo. Grêmio, Palmeiras. Ninguém gosta de enfrentar o Atlético. O Atlético, ele é um clube indigesto pra absolutamente todo mundo. E por isso que ele hoje é um clube tão grande. Só no futebol brasileiro? Não. Na América do Sul também. Então, quando o Atlético estiver entrando em campo. Pra jogar contra o Flamengo. Jogo importante. Maracanã cheio. A gente precisa ter na nossa cabeça. Que tem toda uma rivalidade. Tem toda uma história. E tem todo um respeito muito grande também. Eu posso falar porque eu tô perto aqui de vários flamenguistas. Óbvio, eles não equiparam Flamengo e Atlético. Mas todos respeitam. O flamenguista aprendeu a respeitar o Atlético Paranense. Pelas vitórias e pelas derrotas. E eu acho que no final das contas, mesmo com toda rivalidade. O torcedor do Atlético também entende o tamanho que o Flamengo tem. E eu acho que isso forma uma grande rivalidade. Os sentimentos podem ser de... Cara, a gente precisa ganhar desses caras. De hostilidade mesmo. Óbvio, se não partir pra violência. Eu não vejo nenhum problema desse sentimento. Mas... É aquilo. Esportivamente existe um respeito, sabe? Os jogadores do Flamengo, a torcida do Flamengo, Ela não gosta de jogar contra o Atlético. Isso precisa ser dito mil vezes. Então assim, dá pra dizer que essa rivalidade, Esses confrontos, esses episódios, essas classificações, Tudo fez muito sentido pra que o Atlético se tornasse o Atlético que é hoje. O Atlético, ele foi potencializado pelas grandes histórias. E várias dessas grandes histórias que o Atlético teve recentemente Foram contra o Flamengo. Ansioso pro jogo. Bem, bem, bem ansioso pro jogo.